Olá a todos, boa noite. Na verdade, eu escrevi aqui, né? Boa tarde, mas já quase boa noite, né? Para todos e para todas que estão aqui participando, né? Do CELIM, nessa versão virtual. Eu vou iniciar minha fala agradecendo muito o convite das meninas, da Maria Clara e da Camila, que são minhas colegas de departamento. Então, esse ano, eu acredito que são dois anos, né? À frente dos seminários linguísticos. E, assim, é um grande prazer participar. Essa é a terceira vez que eu participo do CELIM. Minha primeira participação no CELIM, ainda como aluna do PPGL, na época do mestrado. Eu fiz a participação com o meu grupo de pesquisa, na área de pesquisa da professora Sandra, quem coordenava o CELIM era o professor Américo e o professor Ricardo. Numa segunda oportunidade, eu já era professora da universidade e participei, fiz uma mesa junto com a professora Ana Célia e, nessa ocasião, acho que em 2017, o CELIM era coordenado pela professora Maria das Dores e pelo professor Júlio. E, agora, a terceira vez, essa terceira oportunidade, eu participo, além de professora do DLV, também como professora do PPGL, né? Tem tudo a ver aí com o gancho do CELIM, que o CELIM quer mostrar agora nessa nova versão, né? De 2020. as pesquisas e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e os que rompem barreiras, né? Não só da gente no PPGL, mas que se expandem para outras instituições, outras universidades, no nosso caso até outros países, né? A gente também faz um trabalho diferente. E queria ressaltar ainda, assim, a coisa maravilhosa que está sendo esse evento, no meio desse momento que a gente está vivendo, né? No meio da pandemia, a gente não deixou de fazer o trabalho, assim, eu parabenizo muito a Maria Clara e a Camila, são muito corajosas, no sentido de que embarcaram nessa ideia e estão fazendo brilhantemente, com muito êxito, né? Assim, fazer acontecer os seminários linguísticos da maneira que está sendo feito, virtual, porque muito bem poderia ter se dito, não, não, não tem como, então não vamos fazer. E está sendo feito. Então, por isso, eu dou os parabéns demais para as meninas. Estava conversando com o Roger mais cedo e disse que isso era uma maneira de diminuir a distância, né? E a gente ainda manter o nosso sentimento de pertença à universidade, tá? Então, para mim, é uma honra participar mais uma vez, e principalmente nessa modalidade, nos seminários linguísticos, né? E muito obrigada pelo convite. Antes de a gente falar do assunto, né? Do Roger fazer uma apresentação, eu queria fazer uma pequena fala, eu vou ter aqui um conteúdo. Sobre a minha entrada no programa, eu entrei no programa de pós-graduação linguística da UFC em 2018, e de lá para cá eu tenho quatro orientandos, né? O Roger e o Elson é o que já está com essa pesquisa concluída, eu tenho três orientações em andamento. Eu entrei em 2018, mas passei um ano afastada, né? Que é um ano fora. Então, assim, a gente está seguindo para concluir também as outras pesquisas que estão aí. Na verdade, as duas. Um outro entrou agora por último, em 2020. O Roger e o Elson, o meu primeiro mestre, né? Tenho muito orgulho de dizer isso. Um mestre maravilhoso, um mestre maravilhoso, né? E assim, cada dia mais ele cresce, ele fez um trabalho muito bacana, aprendeu em 2019, alto conceito de leitura elegidos a partir de narrativas de vida, né? E aí eu tenho o Eduardo Jorge Tavosa, que trabalha, que o tema dele é a interlíngua de surdos falantes de libras, com análise de erros em produções escritas em português como L2. A defesa do Eduardo está marcada para o dia 24 de julho, agora de 2020. E eu tenho a Maiara Rodrigues Braga, que trabalha com estratégias de gamificação e práticas de leitura na educação de jovens e adultos. A previsão de defesa da Maiara é março de 2021. E o que entrou por último, agora, em 2020, né? O meu, o Besson, todos os anos, então, a gente tem projetado em estudantes universitários seletores. Então, ele entrou agora em 2020, então, por conta dessa situação de pandemia, então, a situação dele ainda não tem muito de dar previsão de novo. Antes de entrar no doutorado, Bom, antes de entrar no programa, eu fiz uma pesquisa, porque, assim, tanto a minha dissertação quanto a minha tese, eu trabalhei com língua de sinais. E, inicialmente, eu resisti um pouco a entrar no programa, porque eu precisava ter uma certa segurança sobre aquilo que eu ia orientar e sobre aquilo que eu estava preparada para orientar. Então, eu fiz um levantamento e, de 2006 até 2015, nós tivemos cinco trabalhos que envolviam as línguas de sinais, a Libras, os surdos, a escrita do surdo, e vamos falar de uma maneira bem grande, assim, bem ampla, a educação do surdo, que não é muito o link do BGL, mais o cálculo. Então, a gente tem cinco trabalhos, só que desses cinco, dois são menos, né? A gente tem cinco trabalhos de 2006 a 2015, e o de 2015 é um que não foi concluído, né? Que é um trabalho do professor Fernando, que ele faleceu antes de defender o doutorado. Então, a gente tem quatro trabalhos, quatro pesquisas, nessa temática que eu falei, que foram realizados, né, e concluídos de dois, dois desses, a minha dissertação e a minha tese, um de 2010 e um de 2014, e o de 2015, era o trabalho do professor Fernando, mas não foi concluído. Então, eu não vou contar com ele, a gente só teria quatro trabalhos. Então, eu fiz essa consulta antes de entrar no BGL, porque eu queria saber, assim, de certa forma, o que eu ia orientar lá, né? Assim, afinal de contas, são tão poucos trabalhos em cima daquilo que eu queria pesquisar, que eu fiquei com um pouco de receio. Mas, mesmo assim, eu entrei. E aí, agregado a esse somatório dos cinco trabalhos, eu trago uma outra pesquisa, que foi a minha pesquisa de pós-doutorado, porque eu já era professora do PPGL quando saí, em 2018, e aí eu levei a minha pesquisa de doutorado para aplicar numa outra universidade, num outro país, com uma outra língua de sinais, né? Eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade do Porto, e lá eu apliquei, assim, a metodologia que eu fiz aqui no doutorado, vamos dizer assim, para validar, digamos assim, né, o que eu tinha encontrado no doutorado. E aí eu comecei a pensar que eu talvez não estivesse orientando no programa, porque de 2006 a 2015, a gente tinha pouquíssimas pesquisas, né? E aí a gente, eu pensei numa maneira de dar um impulso nisso. Então eu tentei fazer um link do meu trabalho na graduação, com o trabalho na pós-graduação, e aí a gente abriu um programa de extensão, um projeto de extensão, que me ajudasse, vamos dizer assim, a ser, funcionar como uma escada, digamos assim, com alguns, com alguns degraus, degraus para ajudar os meninos que iam tentar, né, fazer alguma coisa com essa linha a qual eu queria trabalhar nas minhas pesquisas, que era tão escassa dentro do PGL. e aí nós fizemos dentro do programa de extensão o Linsu, que é um curso de linguística para todos, né, e o Linsu, ele, o objetivo primeiro dele era oferecer aulas, né, de linguística geral e linguística, e a linguística dos temas voltados mais para as linhas de pesquisas, da, da, da seleção, que pediu das nossas linhas de pesquisa, né, dando, de certa forma, oportunizando, né, que a pessoa surda, no caso, que esse, esse meu, ele atende as pessoas surdas, né, ele é exclusivo para as pessoas surdas. E a gente iniciou o Linsu, eu abri, assim, a gente abriu as vagas inicialmente para os professores da universidade, da UFC, né, que tinham interesse de dar continuidade à vida acadêmica, né, então eu trabalhei com o pessoal do DELIS, né, do departamento falar de estudos surdos e livros, e foi muito bacana o nosso, o nosso, vamos dizer assim, a nossa primeira edição do Linsu, né, e aí a gente começou a traçar e ter ideias para ampliar, e aí a gente abriu já para, para os alunos orientados com os treinos da UFC, e também para professores e alunos, né, surdos de outras instituições, a gente tem, né, uma professora lá da Unilab, que está com a gente no Linsu, a gente tem professora da Tocantins, que também está com a gente no Linsu, né, tem gente lá de Alacaju, que está com a gente no Linsu também, então a gente ampliou, e aí uma maneira que a gente encontrou de dar vazão a essas ideias de pesquisas para essa corrente que eu queria seguir, foi além de pegar esse objetivo que a gente tinha, né, de ofertar essas aulas de linguística geral e de, voltadas mais para as linhas de pesquisas, traçar um paralelo entre essas aulas dessa linguística, vamos dizer assim, mais dura, com as pesquisas que já existem da linguística, da linguística das línguas de sinais e linguística da Libras. E aí assim, dessa maneira a gente conseguiria pensar que futuramente a gente teria pesquisas vindas, nascidas no PPGL com essas pessoas, também tendo um link com a sua língua materna. E aí a gente acabou dando início a essa ideia, mas tivemos que parar por conta dessa questão da pandemia toda. Mas antes disso tudo, assim, porque o Linsu também é anterior, o Linsu é de, comecei em 2017, né, então antes disso eu também fui surpreendida com os meus orientandos que vieram para mim o que eu colocava lá, né, que eu sou da linguística aplicada, é a minha linha de pesquisa, e o meu foco é a linguística aplicada ao ensino de língua materna e língua de sinais, com o ensino e aprendizagem e na formação do professor. então eu fui agraciada por conta de ter ampliado também um pouco esse meu foco dentro da minha linha de pesquisa, que é a linguística aplicada, com alunos como o Roger, que vieram para mim com uma pesquisa tão linda, né, a Mayara também, ela trabalha com essa questão também da leitura, mas com outro foco. E a pesquisa do Roger, o Roger Elson, vou chamar ele de Roger Elson, porque o Roger é como eu trato ele assim no dia a dia. A pesquisa do Roger Elson, ela também serviu para mim para que eu abrisse um pouco, né, assim, para eu não ficar só fechada, pensando que eu ia orientar todo mundo, só que quiser trabalhar com língua de sinais, com línguas, né, e assim, eu tenho aprendido muito com essas pesquisas, com os meninos que estão fazendo coisas muito fora, vamos dizer assim, desse caminho que eu tinha traçado inicialmente. E assim, o trabalho de Roger é muito bom, na verdade, ficou muito bom, porque o que eu nunca vou esquecer é que ele já defendeu, o trabalho dele é concluído, ele esteve a apresentar hoje para a gente, é um trabalho concluído, e eu nunca vou esquecer eu ter a banca disso para mim, né, porque ele é o meu primeiro mestre, e eu disse isso na banca, eu fiz, a gente fez a banca dele dessa maneira, assim, a distância que eu estava no porto, e ele estava aqui, então eu fiquei na tela, né, no dia da defesa, e aí eu tive que dizer que ele era o primeiro mestre, e a banca disse assim, pois você estreou muito bem, podia ter a melhor estreia, então eu fico muito feliz de ver que a gente vai, que o trabalho do Roger ainda vai dar frutos para a gente, né, então assim, eu vou passar a palavra para ele sem muitas delongas, porque eu não estou com medo de falar demais agora, e a gente acaba não falar do que, mas eu vou passar a palavra para o Roger, e aí ele vai falando e a gente vai se entendendo e comentando aí o que ele foi dizendo, tá bom? Roger. Olá, boa noite a todos, espero que esteja dando para me escutar legal. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigado professora. Primeiramente, eu agradeço muito ao convite das professoras Maria Clara, Camila, do bolsista, né, o Davi, e também pelas palavras da professora Danitza, que foi minha orientadora de mestrado. Professora Camila, pode projetar os slides, por gentileza. Só um minutinho. A palestra que a gente colocou como tema para hoje, né, é a leitura e a formação do professor alfabetizador, né, essa palestra é decorrente da minha pesquisa de mestrado, como bem a professora Danitza falou, e antes de a gente, pode passar para o primeiro slide, professora. Antes de a gente começar um pouquinho a falar sobre os fundamentos teóricos que abalizaram a pesquisa, ou a análise mesmo, é importante sempre para fazer um link, né, com o tema do CELIN deste semestre, pensar por que que a leitura interessa a linguística, né, e aí a gente pode ter várias respostas de um modo sintético, porque a leitura também é interação, né, nós, a comunicação humana, a interação humana, também acontece via leitura, né, então não é somente através da produção de textos, não é somente pelas práticas da oralidade, em que acontece a interação, mas a leitura também é uma interação mediada pela linguagem, e nessa esteira, se a linguística é a ciência que se interessa pelas interações mediadas pela linguagem, a leitura, portanto, se encaixa nesse interesse de pesquisa entre os estudos linguísticos. E, logicamente, como todos devem conhecer, a leitura é abordada dentro das diferentes frentes da linguística, então nós temos pesquisas do viés do ensino, da psicolinguística, e também da formação do professor, que é o afunilamento da minha pesquisa, né, e aí muita gente também pode se perguntar, ah, mas, espera aí, os professores de, que fazem a graduação em letras são responsáveis por atuar, né, isso daí é constitucionalmente falando, esses professores atuam no ensino fundamental 2 e no ensino médio, então por que que a linguística pode se interessar pela formação do professor alfabetizador? E aí, eu lembro muito uma fala que depois, no final, a gente vai ver as referências de Silva 99, né, ele é um dos grandes estudiosos aqui do nosso país em leitura, e ele sempre fala que o modo como a gente experiencia as práticas sociais influencia na maneira como a gente concebe essas práticas. Então, esses alunos que chegam para os profissionais que se formam em letras lá no fundamental 2 e no ensino médio, tiveram suas experiências de leitura, tiveram o seu ensino de leitura, primeiramente, trabalhado por professores alfabetizadores. A gente sabe que durante muito tempo, esses, eu acredito que ainda haja escolas cujos professores alfabetizadores também podem ser formados em letras, mas a maioria deles são formados em pedagogia. Então, esses professores, tanto de pedagogia, quanto os professores formados em letras, são professores que lidam com a linguagem. Então, se a linguística se preocupa com a leitura, se preocupa com a formação do professor, considerando que o professor alfabetizador lida com a linguagem, também a formação desse professor, do professor alfabetizador, compete a essa ciência. Pode passar, por gentileza, Camila. E aí, a minha apresentação, a partir desse norte, eu organizei em quatro momentos, primeiramente, a gente vai fazer algumas considerações sobre as concepções de leitura, e já já eu vou falar por que eu uso concepções de leitura e não sobre leitura, por exemplo. Depois, eu vou narrar, nós que trabalhamos com narrativas, gostamos muito de usar esse verbo, narrar um pouquinho dos meus achados da pesquisa de mestrado, analisar esses dados e fazer algumas considerações sobre eles. Então, no próximo slide, a gente já pode ver uma pergunta que eu fiz questão de colocar aqui, porque me lembra muito o início do mestrado. Inicialmente, eu fui orientando da professora Sandra Maia Farias Vasconcelos, que também é professora vinculada ao PPGL, e uma pergunta que ela sempre fazia, né, quando eu estava tentando ali organizar os objetivos do meu projeto e tudo mais, era me perguntar isso, o que é leitura? Porque eu tinha uma certeza, eu queria trabalhar com leitura, mas será que a gente tem uma definição? E aí, quando a gente vai estudando, quando a gente vai pensando, lendo vários autores, e refletindo sobre as nossas próprias experiências com a leitura, essa metáfora aí que eu coloquei com as imagens é muito interessante, né, a leitura, na verdade, ela vai depender, esse conceito de leitura, esse o que é leitura, vai sempre defender da lente que eu estou utilizando, não somente da lente teórica, não, a gente está falando da lente, mesmo da prática social, nós, ao atuarmos via leitura, por meio da escrita, nós temos funções sociais diferentes, e essas funções vão sempre modelando a leitura, se a gente pensa, por exemplo, nas próprias considerações de Paulo Freire, a educação é um ato eminentemente político, então, assim, os objetivos do ensino de leitura de anos atrás não são os mesmos objetivos do ensino de leitura de 2020, né, então, para a gente ver como os conceitos em ciências humanas são sempre conformados sócio-historicamente e, por que não dizer, também politicamente. Tendo isso em vista, eu utilizo essa frase, que é uma das que eu mais gostei da minha dissertação, é de que a gente precisa entender a leitura, ainda bem que a língua portuguesa faz a diferenciação, tem esses dois verbos, a gente precisa entender a leitura na medida não do verbo ser, mas sim do verbo estar. Como a leitura está sendo pensada à luz de determinados pressupostos teóricos, à luz de determinados documentos de ensino, à luz de determinadas práticas sociais? Primeiramente, a gente vai pensar, no próximo slide, como pensar a leitura sob as lentes dos pressupostos teóricos, que inclusive foram os que abalizaram a minha pesquisa. Eu construí, digamos assim, três guarda-chuvas teóricos para pensar essas concepções de leitura, né, e eu falei que eu ia até explicar depois por que não, lá na frente, eu não falei considerações sobre leitura, e sim considerações sobre concepções, justamente por entender que a leitura está sempre sob uma lente conceptiva. Então, inspirado aí nessa formulação de Silva, 99, ele coloca um nome para concepções que são, ao ver dele, redutoras de leitura. E por que redutoras? Porque elas desconsideram a compreensão. E aí, normalmente, quando a gente pensa em concepções redutoras, a gente sempre coloca como se fosse aquela concepção que entende que ler é traduzir, né, a escrita em fala, que é essa primeira concepção aí. Então, a gente tem aí o que é ler, né, para cada uma dessas óticas, percebam aí cada lente, e o que é ler, o que é o leitor, qual o papel do leitor nessa lente conceptiva. então, se eu entendo que ler é traduzir a escrita em fala, ou seja, é verbalizar a fala, eu entendo que um bom leitor é aquele que bem oraliza o texto verbal, conforme uma norma de prestígio, conforme uma tradição gramatical, perdão, conforme uma tradição gramatical, mas, é importante ressaltar que não somente essa concepção pode ser encaixada numa concepção redutora. Existem várias outras óticas conceptivas que também podem ser pensadas à luz dessa concepção redutora, e por quê? Porque elas desconsideram a compreensão. Então, a gente tem aí a questão de decodificar mensagens, ou seja, muitas vezes a gente pensa, ah, eu vou tentar entender o que o autor quis dizer, o que foi que o autor quis dizer, né, então, sempre que eu procuro pensar a leitura dessa forma, eu também estou desconsiderando a compreensão, porque eu quero entender o que o autor quis dizer, né, da resposta das sinais gráficos, ou seja, os professores, né, todos nós professores, normalmente temos algumas perguntas vinculadas a alguns textos, e essas perguntas medem a leitura, elas atribuem protocolos de resposta, então, também desconsidera a subjetividade da compreensão, portanto, também uma concepção redutora. Extrair a ideia central, né, ou seja, quais são as ideias, a ideia central, qual é a ideia central, é lógico que todos os textos possuem temas, né, sub-temas, mas, às vezes, pensar na ideia central, desconsidera a subjetividade do leitor, do mesmo modo, eu passei mesmo por isso, essa penúltima concepção que o Silva traz, que é seguir os passos do livro didático, hoje eu já não vejo tanto assim nos livros didáticos, mas eu tenho muito contato com os livros do Fundamental 2 e do Médio, eu não sei, de fato, como é que estão aí os livros da alfabetização no presente momento, mas, eu mesmo experienciei livros didáticos que faziam isso, o que é ler? Então, primeiro você faz uma leitura silenciosa do texto, sublinha as palavras que você não conhece, verifica, né, o vocabulário, tem um questionário ali, vamos para a estudar gramática, o substantivo, vamos estudar o adjetivo, porque no texto tem muito substantivo, porque no texto tem muito adjetivo, e depois vamos fazer uma produção sobre esse texto, né, então, isso também protocola a interpretação, e uma vez que protocola a interpretação, retira a subjetividade do leitor, portanto, a compreensão. E, por fim, uma última concepção redutora é aquela que diz, ler é apreciar os clássicos. Lógico que ler pode ser, pode ser, apreciar os clássicos, mas não somente, e a gente tem essa mania de hierarquizar, né, ah não, fulano lê muito textos literários, ele sim é um bom leitor, ele sim faz leitura de verdade, como se as outras leituras, ou qualquer tipo de leitura, não envolvesse uma complexidade de estratégias metacognitivas, metacognitivas, perdão, uma série de estratégias sociais, que são todas utilizadas a depender de cada gênero, a depender do tipo de leitura, e por aí vai. Então, o Silva engloba todas essas concepções que retiram as diferenças sociais das práticas de leitura, e principalmente a compreensão do leitor, que procuram protocolar a compreensão. No próximo slide, a gente vai ver um segundo tipo de lente teórica sobre a leitura, que é a experiência de vida. Essa concepção foi uma das mais difíceis, digamos assim, para articular saberes na dissertação, porque eu fui pesquisar num autor que não é tão conhecido em linguística, ainda que ele faça considerações sobre língua e também sobre leitura, ele é mais conhecido na área de pedagogia mesmo, que é a leitura como experiência de vida, e o nome desse autor, ele é espanhol, mas eu vou falar em português, é Jorge La Rosa. Ele fala, né, que a leitura, ela é sempre uma experiência de vida. O que seria uma experiência de vida? É quando o leitor, num momento da interação, pode ressignificar alguma prática. Então, quando a gente, por exemplo, vê a leitura e se coloca no lugar daquele personagem, ou pensa sobre a nossa própria vida, ressignificando o nosso pensamento sobre determinado acontecimento, a gente poderia dizer que a leitura é uma experiência de vida. Por quê? Porque eu mesmo, assim, eu sempre gosto de, quem trabalha com narrativa de vida também gosta muito de falar sobre si. Então, eu lembro muito às vezes de um texto que é O Tesouro da Ilha Qualquer, eu até cito ele, esse texto, na minha dissertação, que eu li uma vez e eu fiquei, quando eu era criança, e eu fiquei totalmente maravilhado pelo texto. Eu ressignifiquei a vida naquele momento. E anos depois, quando eu fui ler, perdão, eu fiquei, eu não experienciei de novo a leitura, eu não consegui ressignificar. Ou seja, a experiência é sempre esse ato singular, ele é um ato dêítico, que só acontece uma vez, porque é um momento em que você ressignifica a sua vida, ressignifica as suas concepções sobre algo. Então, através dessa luz teórica, eu consegui formular esse quadro. Qual seria a concepção de linguagem adotada numa leitura como experiência de vida? Que o sistema, o sistema da língua é representativo do si, é ele que nos forma, a gente pensa sobre si e sobre os outros através da língua, a gente se define através da língua, a gente pensa através da língua e Saussure já dizia isso. A concepção de leitura é a experiência de vida, o fluxo de informação, é importante falar aqui, ele é intertextual, mas ele não é intertextual, e é também, mas na medida da linguística textual, mas principalmente no entendimento de que existe um diálogo entre a minha experiência de vida, ou melhor, entre a minha bagagem de vida e o texto que eu leio, certo? Então, é a intertextualidade nesse ponto, a minha vida, que é percebida por mim como um texto, dialoga com a textualidade daquilo que eu leio. Depois, a gente tem o significado, né, que ele emerge da própria compreensão, da transformação de si, via leitura, e isso veio, né, todas essas concepções, as influências teóricas são das perspectivas autobiográficas de pesquisa, ok? No próximo slide, a gente vai ver até, ah, sim, perdão. Então, só para sintetizar um pouquinho, porque eu já falei muita coisa, a gente precisa aí, dividir um pouco as ideias, certo? As concepções redutoras, a gente poderia dizer que elas estão mais para o lado da interpretação, né, LEFA faz uma diferença sobre esses termos num ensaio muito interessante de 2012, e aí o que seria para o LEFA a interpretação e o que seria a compreensão? Aí no título do slide, vocês podem ver que as setas apontam para os dois, por quê? Porque os dois processos, num momento de leitura, se imbricam, tá? Mas, tender só para um reduziria a leitura, quanto para o outro. Os dois processos precisam existir, existe uma materialidade textual sobre a qual eu preciso me debruçar para ler, mas também existe uma gama de conhecimentos que complexificam esse processo e necessitam da minha subjetividade para eu construir a compreensão. Então, a gente vem aí, a interpretação seria esse momento em que eu coleto informações fornecidas pela materialidade textual, ah, mas aí você está dizendo que a interpretação é importante, então coletar informações, entender o que o texto quis dizer é muito importante, mas perceba que o que é que eu tenho do lado na compreensão? A produção de sentidos. Eu só coleto aquelas informações a partir dos objetivos que eu traço para a minha leitura. Um exemplo que eu sempre utilizo é aquele do aluno que leu, por exemplo, um livro literário, o Dom Casmurro, nas férias, porque queria se distrair, passar o tempo, então existe um objetivo aí de distração, e um aluno que lê, está lendo ou lê o mesmo livro, Dom Casmurro, para fazer uma avaliação do ensino médio. Existem objetivos diferentes, então existe, portanto, produção de sentidos nesse caso. essa produção se dá através de quê? Através da coleta de informações, mas essa coleta de informações sempre é hierarquizada pelos objetivos que eu traço, pelas predições que eu realizo, pelas hipóteses que eu confirmo ou refuto ao longo da leitura e assim sucessivamente. Então a gente tem na interpretação um apego imanente e na compreensão um apego aos diferentes conhecimentos necessários da interação, que se a gente considera ali a formulação de Coelhias 2012. A gente tem o conhecimento linguístico, da própria língua, dos mecanismos sintáticos, lexicais de formação de palavras, por exemplo, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento de mundo, e o conhecimento interacional, qual é a interação, qual é o gênero que engendra esse texto que eu estou lendo, e assim sucessivamente. o significado da interpretação emerge do texto, então eu entendo, se eu foco somente na interpretação, eu entendo que o texto ele já está com sentido pronto, mas se eu considero a compreensão, como eu já vinha argumentando, esses objetivos, essa interpretação é sempre maleável, porque ela está em conformidade com os objetivos selecionados pelo leitor, na interpretação a leitura é de uma única, porque eu vou entender o que o autor quis dizer, na compreensão, não, a leitura transforma o texto e o leitor, ou seja, nunca o texto é o mesmo, porque se a gente, a gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, se a gente entende a interação como um evento único e irrepetível, tal como propõe Bakhtin, o sentido só existe na interação, então, sempre o leitor e o próprio texto, a própria materialidade, são transformadas a cada evento interativo, tá? Então, esse quadro aí é para a gente ver. Enquanto lá nas concepções redutoras a gente tem um foco muito grande para a interpretação, nas concepções de experiência de leitura, a gente tem um foco muito grande para a compreensão. É preciso, portanto, que a gente perceba uma concepção que é, para si, que esses dois processos são importantes e isso acontece na leitura como prática social, tal como a gente pode ver no próximo slide. Então, a gente tem aí, de onde é que nasce essa concepção de leitura como prática social? A partir de Bakhtin, né? Para Bakhtin, a interação é sempre um jogo de tensão social, essa tensão não é algo negativo, não precisa ser superada, ela é algo constitutivo, porque ela revela a tensão entre mim e o outro. Eu sempre interajo pensando com quem eu interajo e em que contexto eu interajo. Então, esse diálogo, esse dialogismo, ele vai estar sempre presente, porque a gente vai estar sempre nesse espaço de digladiar sentidos, né? E por isso mesmo de produzir sentidos no largo da interação. Por quê? Porque a concepção de Bakhtin entende que esse diálogo, né? E aí é importante ressaltar, não sei se todo mundo que acompanha a palestra tem uma leitura aprofundada de Bakhtin, o diálogo aqui não é entendido como essa interação face a face no sentido de troca de turnos, por exemplo. Mas o diálogo é entendido como o embate discursivo, ideológico, certo? Entre concepções, entre discursos mesmo, tá? Então, sempre que a gente toma a palavra num determinado contexto, com determinados atores sociais, a gente adota posicionamentos que façam com que essa pessoa com quem eu interajo adira ao que eu estou falando. Então, o dialogismo é constitutivo da língua nesse construto. Por quê? Porque sempre na interação a gente tem esse embate discursivo entre os interlocutores, tá? E aí, por fim, né, tem isso da a interação é uma arena onde posicionamentos valorativos acerca da realidade se digladinho, como eu vinha falando. Depois, no próximo slide, por favor, a gente tem aí essa abordagem que está num ensaio que está no pré-lo, vai já sair, inclusive, que aborda a leitura a partir dessa concepção dialógico-interacionista. O que seria essa abordagem dialógico-interacionista de leitura? Seria uma abordagem dentro da concepção de Bakhtin, como eu vinha aqui falando, né, resenhando um pouquinho. E aí, a concepção da linguagem é dialógica, a linguagem é fundamentalmente dialógica, o nome da concepção é dialógico-interacionista, por quê? Porque a gente entende a linguagem como dialógica e esse diálogo entre discursos, esse embate ideológico-discursivo acontece na interação. O fluxo de informação é dialógico porque ele emerge tanto do leitor quanto do produtor, é lógico que todo produtor de texto, ainda mais quando a gente fala de escrita, que a gente pode revisar o texto, que a gente pode avaliá-lo várias vezes antes de endereçá-lo para o outro, existe aí uma seleção estratégica de construções sintáticas, de itens lexicais, que justamente mostram que o produtor também não é alguém que não se deve levar em consideração, os interlocutores estão aí envolvidos nesse embate, nessa arena discursiva. O papel do leitor, ele é responsivo ativo, ele não é alguém passivo, ele não é alguém que coleta sentidos, mas ele é alguém que produz sentidos, que mobiliza diferentes conhecimentos, como eu falei antes, e constrói objetivos, desculpa, realiza predições, hipotetiza, refuta, confirma essas hipóteses, e por aí vai, né, se eu fosse aqui falar todos os processos, metas sós cognitivos, que acontecem na leitura, poderia falar, seria uma palestra só sobre isso, porque a leitura de fato é percebida como um processo muito complexo de interação, e, portanto, o significado, se a gente entende a interação como única e irrepetível, ele só emerge na e pela interação, a partir do diálogo entre os valores ideológica e culturalmente reproduzidos pelas experiências do leitor, né, então o leitor tem essa figura ativa, por quê? porque tanto o leitor quanto o texto saem remodelados, ressignificados em cada construto interativo, tá? E aí no próximo slide a gente só defende, né, que essa abordagem de leitura está muito na base do que a gente entende como letramento, né, por quê? Como letramento ideológico, né, o street vai fazer essa diferença entre o letramento autônomo, que a gente percebe a leitura somente ali, ah, vou entender o que o texto quis dizer, então todas as habilidades sócio-cognitivas, elas se articulam para todo e qualquer texto, não existem habilidades específicas para cada texto, mas se a gente pega a leitura sob a perspectiva do letramento ideológico, não, existem habilidades e competências que vão sendo conformadas a cada ato interlocutivo, a cada interação, e se eu quiser me engajar nas práticas letradas do cotidiano, engajar no sentido de construir poder, de construir autoria, de construir legitimidade entre os pares, eu preciso perceber, eu preciso, perdão, desenvolver, refinar, construir essas habilidades nesse contexto discursivo de interação. E aí, eu já falei sobre engajamento social, eu adoro me antecipar, é uma mania minha, o letramento é percebido sob uma ótica plural, porque não existe um letramento uno que serve para qualquer interação, o letramento é percebido nessa pluralidade, já que as práticas sociais, inclusive as que envolvem a leitura, são plurais, tá, e, portanto, a leitura é construída, perdão, a partir de eventos sociais delineados e legitimados por instâncias autóctones de constituição, então o modo de ler nos diferentes espaços discursivos em que a gente se engaja são diferentes, tá, pode passar, Camila, então, só para a gente sintetizar, né, isso daí é Silva que coloca, a gente tem três bons conceitos de leitura sob a lente da prática social, ler é interagir, a gente está sempre interagindo com o autor, não no sentido de tirar, né, significados, mas no sentido de confronto mesmo, produzir sentidos, como eu já havia falando, eu sempre produzo sentidos ao texto e não eu coleto sentidos do que o autor quis dizer, e, portanto, ler é compreender e interpretar, ler é esse processo em que eu me valho do texto, da materialidade textual, mas eu invoco uma diferente gama de conhecimentos, a minha história de vida, a minha autobiografia, as minhas experiências para produzir esse sentido, se eu considero que sou um leitor responsivo, ativo. Pode passar, por gentileza? E aí, agora, com toda essa fundamentação teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Como a professora falou, ela está dentro da linguística aplicada, né, como um campo entendido, como indisciplinado, ou seja, que se interessa pelas práticas sociais e entende que, considerando que as práticas sociais são plurais, é necessário haver um amalgamar de teorias, um amalgamar de concepções teóricas para que a gente possa entender as práticas sociais, já que as práticas sociais, elas não são isoladamente compartimentadas como as disciplinas científicas, elas acontecem transdisciplinadamente. o nosso objetivo principal era analisar autoconceitos de leitura erigidos a partir de narrativas de vida de professores alfabetizadores e esses autoconceitos foram considerados a partir da perspectiva da narrativa de experiência, então esses leitores, esses professores, perdão, narraram tanto as experiências deles de leitura quanto as experiências metodológicas, ou seja, de ensino de leitura na alfabetização, que era o nosso foco de interesse. E aí a alfabetização aqui entendida no ponto de vista constitucional como um processo que acontece principalmente do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental, tá? E aí a gente vem por que as narrativas, né? A gente entende que a narrativa de vida é um gênero por meio do qual o sujeito, o narrador, ao passo que narra fatos, conta fatos, rememora fatos, ele também pode analisar esses fatos. Então a gente não tem somente uma narração do que aconteceu. Ah, minha mãe pegava um livro pra mim e lia pra mim antes de eu dormir. Não, ele não somente conta esses fatos, mas ele também reflete sobre a importância desses fatos na formação dele. Por isso que a gente entende que a experiência ela é formativa e não há nada melhor do que a narrativa pra poder, a narrativa de vida, perdão, pra poder significar a experiência. Por quê? Porque se a gente entende a experiência de vida lá, como eu falei, na leitura como experiência de vida, a gente só seleciona aqueles, aqueles aspectos de leitura, aquelas experiências que foram mais importantes. então a gente está ali envolvido num processo metagognitivo complexo de seleção de fatos e de análise desses fatos. Se a gente pensa nessa análise, a gente considera que a narrativa tem esse caráter autoformador. Por quê? Porque ao passo que eu posso significar ou ressignificar essas experiências, eu também consigo ressignificar a minha própria ação. Por quê? aí eu sempre gosto de utilizar uma palavra, uma experiência minha. Por exemplo, eu com 10 anos considerava o meu processo de alfabetização e aí foi dentro, acredito que a maioria que tem a minha idade, então, a maioria que viveu mesmo aquela coisa da oralização, que é extremamente importante se a gente considera que o nosso sistema de escrita é alfabético. mas a gente sabe que não dá só para se ater a isso. Então, eu passei por todo esse processo e eu achava ele maravilhoso. Ou seja, com 10 anos, 12 anos, 15 anos de idade, eu considerava esse processo, essa experiência de alfabetização extremamente rica, extremamente significativa. Quando eu entrei no ensino médio, eu percebi que essas experiências não... eu precisava retirar as sentidas, eu precisava entender alguma coisa do que eu lia e muitas vezes eu não dava importância para isso. Eu achava bonito porque eu lia legal, toda uma cadência, toda uma fluência e muitas vezes quando eu acabava a leitura, eu não sabia resumir o texto. Então, eu fui começando a ressignificar. Então, percebam, o mesmo fato, alfabetização, a minha alfabetização vai sendo ressignificada à medida que eu amadureço, à medida que eu me envolvo com outras práticas sociais, à medida em que eu tenho uma formação, porque hoje, como professor, eu considero, eu ressignifico ainda mais essa alfabetização e por aí vai. Então, daí o motivo pela centralidade da narrativa de vida. Na nossa pesquisa, nós conseguimos entrevistar oito professores, eu ia falar oitocentos, oito professores alfabetizadoras, né, vale, eu botei professores, são oito professoras alfabetizadoras do município de Fortaleza, certo, nem todas eram professoras vinculadas à Secretaria Municipal da Educação, mas elas atuam no município de Fortaleza. Aqui, né, por conta do tempo, a gente vai destacar três narrativas, a narrativa de Ana, Vitória e Lúcia. Aí, pode passar para o próximo, sempre quando a gente trabalha com narrativas, a gente precisa considerar quem é esse sujeito. A análise começa a partir do momento em que a gente entende quem é esse sujeito, a gente está trabalhando com história de vida, a gente precisa saber qual é a história desse sujeito. A Ana, que é a primeira, o primeiro, a primeira narrativa, né, de quem a gente vai analisar, ela é professora pedagoga, funcionária pública, de Fortaleza, há oito anos, isso tudo na época em que a gente entrevistou a Ana, tá, isso foi em 2018. Então, nessa época, ela tinha oito anos. Na mesma época, ela administrava aulas de todas as disciplinas para o primeiro ano, no caso do fundamental dos anos iniciais, e aulas de história e geografia para o terceiro ano. A narrativa de Ana, no slide posterior, logicamente, por conta do tempo também, eu não pude trazer muitos trechos, alguns trechos eu vou relembrando no momento em que eu vou analisando, tá certo? E aí, a experiência da Ana, ela sempre vai falar isso, ah, a minha mãe não lia para mim, então a leitura não fazia parte da minha vida. eu sempre tive que correr atrás. Então, eu perguntei em algum momento como foi que ela aprendeu a ler, por que que ela resolveu, porque a momento em que ela fala que a leitura era importante. Então, ela vai dizer, eu acho que eu tive que aprender cedo a ter responsabilidade, por isso, sempre tive esse ímpeto, essa vontade de trabalhar e de querer, não sei como nomear, ler profissionalmente. Não sei se é esse nome que dá, tipo, olha como ela hesita, né? Ela hesita nomear a leitura na vida dela. Aí, ela vai e fala, era uma obrigação. Pronto, a palavra é essa mesmo, obrigação. A leitura, para mim, era uma obrigação, porque daquilo dependia a minha melhora, uma melhora do futuro. E aí, no próximo slide, a gente vai ver a narração dela sobre as escolhas metodológicas que ela faz nas aulas. Em certo momento, e é super interessante ver isso, porque ela vai falando, né, que não foi isso que ela aprendeu na faculdade, que ela era envolvida em grupos de estudos sobre Paulo Freire e tudo mais, mas ela fala, ela tenta se justificar para si, né? É como se eu ali, olhando para ela, interagindo com ela, fosse ela mesma se olhando, fosse ela mesma se compreendendo. Então, existe um momento da narrativa de vida em que o sujeito, se ele está começando a ver, nossa, por que eu faço isso? Ele precisa se justificar para si. E aí, ela fala, eu, infelizmente, olha aí, o modalizador, preciso me preocupar só com o bé, com o bi. O bé aí é a questão da silabação. Mas não é só isso, não. É a, e aí ela cita o nome da coordenadora de onde, da escola onde ela trabalha, né? É a fulana também. Voltou à minha época. Não trabalha nada de projeto de leitura. É difícil. Esses meninos só aprenderam a decodificar. Não sabem para que serve a leitura. Então, a gente vê, o que que é a função, o coordenador pedagógico, o que que é o diretor pedagógico? É aquela pessoa que representa os objetivos da secretaria de educação dentro da escola. Se a gente considera isso, a coordenadora cobra a professora a trabalhar com a silabação, a própria professora reconhece que os meninos só aprenderam decodificar. Não sabem as funções sociais que a leitura engendra. Então, a gente vê que as experiências de leitura com a silabação, com a obrigação de ler, vão se amalgamando as escolhas metodológicas, principalmente na medida em que ela é forçada a trabalhar com essa metodologia. E aí, ela continua trabalhando. Por quê? Porque ela vai se justificar. Não sou eu. Eu sei que não é por isso que eu, não é porque eu quero trabalhar leitura desse jeito. É porque existe uma pressão sistemática sobre mim que me faz trabalhar leitura dessa maneira. Na próxima narrativa, eu, assim, aí a gente só tem uma síntese, né, do que a gente tem aí dessa análise, a leitura como decodificação, o prestígio da interpretação, interpretação, a descontextualização social, ela mesma fala, né, que não ensina para que serve a leitura, então a gente tem aí habilidades autônomas de leitura, e a pressão do sistema. A gente sabe que os professores estão envolvidos em pressões sistemáticas, sim, né, e não dá para a gente dizer, ah, é culpa do professor, é isso, é aquilo, porque o sistema educacional, ele é político, né. Então, passando aí agora para a próxima narrativa, a gente tem agora Vitória. Vitória, eu sou, eu sou, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito da narrativa de Vitória, ela é a mais jovem dos sujeitos que eu entrevistei, tem 24 anos, a época em que ela foi entrevistada, ela ainda era estudante de graduação em pedagogia, essa informação eu trago, porque é importante, a gente vai já ver por quê, e mesmo sendo, sendo já, ainda estudante, ela já atuava numa escola particular como professora do terceiro ano dos anos iniciais, tá, a época da entrevista ela estava de licença, e segundo ela própria disse, essa licença era por conta das cobranças que a escola particular a fazia. Quando ela não estava de licença, né, como eu disse, ela era professora do terceiro ano, pode passar, por favor, aí a gente tem um pouquinho da narração, ela vai falar como foi que ela experienciou a leitura, né, ela diz, eu lembro da terceira série, lendo um texto bem bonito para a sala toda, tendo uma leitura boa. Olha como é interessante, nesse momento, a gente pode ver que a professora se identifica com uma, com ela sendo criança. Olha, a minha leitura era boa, eu lia um texto bem bonito, olha aí o adjetivo, né, a minha leitura era boa, e aí ela vai passando um pouquinho e ela vai ressignificando, por quê? Porque, certamente, ela lembrou que eu estava entrevistando uma professora, e aí, peraí, eu tenho que me revestir agora da minha identidade de professora, o que que eu acho dessa experiência enquanto professora alfabetizadora? Sendo bem realista, era leitura e escrita totalmente voltado para a escola, para fazer prova, para passar para a série seguinte, e pronto. eu não tinha uma leitura crítica, e eu não sei se eu era capaz de ir em pleno terceiro ano, mas no quarto ano eu já, se eu fosse fazer alguma leitura, eu tinha uma professora que fazia mais esse processo de reflexão, mas do terceiro ano para trás, ou seja, na etapa da alfabetização, leitura, parar didático, só para resolver questões, só isso. Eu acho que não teve aquela coisa do lúdico, do brincar para aprender, nem aprender brincando, nem nada que tenha tocado, a gente brincava no recreio. O próximo slide, ela continua, ela vai falar um pouquinho sobre o que ela pensa de fazer, adotar essa metodologia nas turmas pelas quais ela é responsável, porque ela é professora do terceiro ano. Eu não acho correto com crianças, até fundamental 1, essa questão de ler pouco, né, porque todo mundo fala que as crianças leem pouco, é nesse contexto em que ela fala isso. é difícil fazer com que uma criança aprenda a gostar de ler, seja crítico e tal, mas é inventar, criar, sair da mesmice, e criar novos modelos de interpretação e leitura, em que a criança não perceba isso só como um texto em que ela tem que ler. E olha, são novos modelos de interpretação e leitura, ela usa as duas palavras, olha como isso tem uma força discursiva muito importante para nós. A partir do momento que eu faço uma dinâmica com aquele objetivo, eu peço para eles dizerem o que gostaram, o que eles aprenderam, porque quando se trata de enunciados, essas coisas, uma prova, né, que hoje a forma avaliativa são provas e tal. Isso são os colégios tradicionais, eu não concordo, né, com esse enunciado grande demais, cansativo, eu acho muita crueldade. Isso marcou para eu não fazer com meus alunos, principalmente tão novos. É interessante que essa professora, particularmente, ela ressignifica a leitura através da própria narrativa. Há momentos que eu não pude trazer aqui por conta do tempo em que ela fala dessas experiências traumáticas, mas mesmo traumáticas, vocês viram comigo aqui, que ela fala, era boa, era bonita. Por quê? Porque havia um processo lúdico. Eu me preocupar com a silabação, por exemplo, eu posso me preocupar com a silabação através de um jogo, através de um teatro, eu posso ensinar a silabação dessa forma, e o fato de ser uma concepção redutora de leitura não significa que eu não esteja formando um leitor, e principalmente não significa que essa experiência não possa ser lúdica, ela afirma que essa experiência é lúdica, mas isso não forma um leitor crítico na concepção dela. E aí, é legal, porque ela é a única entre as professoras entrevistadas que é aluna de graduação, então ela está imersa num contexto discursivo que ressignifica isso, que ressignifica essas práticas. Ela ainda não somente tem a pressão do sistema, ela também tem aí uma, ela está imersa nesse discurso que diz, olha, é preciso formar um leitor crítico, é preciso que a gente ressignifique, crie novas metodologias e tudo mais. Então, percebam, ao passo em que ela se afasta da formação de um leitor autônomo, no sentido um leitor que não é crítico, ela se aproxima da ludicidade leitora, certo? Então, assim, as experiências de formação, enquanto algumas são, elas se afastam narrativamente, de outras elas se aproximam. Olha, eu não quero formar só aluno que faz silabação, mas eu quero utilizar a ludicidade, então isso eu significo como produtivo, mas como eu quero formar um leitor crítico tal como a minha graduação me ensina, me orienta, eu vou articular esse saber com a minha experiência para trabalhar a leitura. E aí, é engraçado porque ela era a única que estava também de licença. Por quê? por conta de pressões do sistema da escola onde ela trabalhava. Ou seja, existe aí uma pressão política que muitas vezes é algo representacional, as pessoas têm essa representação de que o bom leitor é aquele que na festa do ABC vai se labar perfeitamente o textinho lá que tem, de que é, eu preciso ensinar desse jeito, e se o menino sabe se labar legal é porque a professora é muito boa, né, e ela não conseguiu sucumbir a essa cobrança e, portanto, precisou ficar de licença. Na próxima narrativa, a gente tem Lúcia, que tem 46 anos, é servidora readaptada, para quem não sabe, né, não sei se é a mesma nomenclatura em todas as secretarias, professor readaptado é aquele que teve problemas de voz, alguma coisa desse tipo, e não trabalha em sala de aula, né, trabalha em outros, outras frentes da escola. Na época da entrevista, ela era auxiliar de direção e coordenadora do projeto Mais Educação. Quando ela foi professora, regente, né, ela trabalhava com turma de educação infantil e ela passou a ser integrante da nossa pesquisa porque ela trabalhou um ano como professora alfabetizadora, que é o mais interessante. Aí a gente tem a narrativa de experiência dela no próximo slide, em que ela diz o seguinte, eu achava aqueles livros literários, ela tá falando dos livros literários, muito chatos. Pra tu ter uma ideia, eu fazia só resumo, aquelas orelhinhas, eu tentava sempre procurar na biblioteca o resumo já de alguém. Eu nunca lia aquele livro todo, porque eu não gostava da leitura. Nessa época, eu lia autoajuda. aliás, teve uma época em que eu não podia passar em frente, tem gente que não pode passar em frente uma boutique, né, de roupa, eu não podia passar em frente a uma livraria com livro de autoajuda. Isso contribuiu muito pra minha autoestima, já que sempre tive a minha autoestima muito baixa. Então, a gente lembra muito da leitura como experiência de vida, né? Na escola, a gente tinha os protocolos de leitura, de interpretação, e ela não queria isso, ela queria algo que fizesse ela ser alguém com autoestima legal e tudo mais, e foi na autoajuda, na literatura de autoajuda, que ela conseguiu isso. No próximo slide, ela fala de como foi a experiência de atuar como professora de alfabetização, né? Quando eu era de sala de aula, eu tinha vários momentos de leitura, mas diferentes. Deles montarem histórias com figuras, pra eles criarem história da cabeça deles, pra que não seja aquela leitura cobrada. Eu acho que hoje aquela cobrança, aí a gente já vem pro sistema, de descritor, descritor está acabando com tudo, com leitura, com tudo, né? No próximo slide, ela continua, eu acho que se eu for professora hoje, de primeiro ao segundo ano, nem aula eu sei dar direito. Ela fala, né, ela diz, olha, eu não sou mais, é tanta cobrança, que a minha formação como pedagoga não me serve mais, porque eu não sei mais dar aula direito com essas cobranças. Eu tenho que aprender todos aqueles descritores. Passei um ano no primeiro ano aqui, e ela diz o nome da escola, né? E pra mim foi o pior ano profissional da minha vida. Eu contava os segundos, não era nem as horas, não, pra eu sair de lá, eu detestava. Sabe, assim, uma professora que era 10 no infantil e coloca ela no primeiro ano e ela vai pro zero? Era eu. Desse jeito, do 10 ao zero. Olha que interessante. Essa narrativa, a professora Danisa com certeza vai lembrar, porque eu pedi a ajuda dela pra analisar, e aí ela me ligou de Portugal, e eu sei que o meu tempinho tá estourando só um pouquinho, mas eu tô terminando. Eu liguei pra ela, por quê? Porque como vocês podem ver aí, ela não narra nenhum fato. Ela não fala o que que ela tinha que trabalhar na escola. Ela só analisa, ela só analisa, ela só analisa esses fatos. E aí eu disse, rapaz, eu não tenho aqui uma narrativa de vida, eu vou entrevistar novamente, novamente essa pessoa, mas antes eu vou falar com a minha orientadora, que era a professora Danisa. E aí a professora Danisa falou, olha, se a gente for entrevistar novamente, a gente pode induzir muito. Tente perceber por que que ela só reflete ao invés de narrar? E aí, nós, conjuntamente, eu e a professora Danisa, fomos percebendo. A narrativa, ela presentifica a experiência. Quem é que quer lembrar do trauma? Quem é que quer lembrar do pior ano profissional da minha vida? Quem é que quer lembrar de uma experiência que você era uma boa professora, você se considerava uma boa professora e saiu da nota 10 para a nota 0. Percebam que ela dizer isso é o significado de dizer alfabetização não forma leitor. E aí é importante lembrar, a questão dos descritores é extremamente importante, porque existem habilidades de interpretação muito satisfatórias nos descritores, mas a leitura é um processo subjetivo também. Então, se preocupar somente com habilidades autônomas de letramento não forma, por si, leitores críticos. Eu não sei se ainda tem mais algum, pode passar, por favor, algum trecho da narrativa. Ah, ainda fala um pouquinho dos meninos do primeiro ano, né? Eu acho que eles, né, perdem, assim, a parte da... É como se fosse um corte. Olha que forte, né? Um corte para esses alunos. Eles saem do infantil, onde ele brinca, e aí ela... O infantil, ela era professora, ela incentivava a leitura de diferentes maneiras e tudo mais. Então, ela pensa, ela está falando dos alunos de agora, mas ela pensa nas experiências que ela utilizava para trabalhar a leitura. Onde ele brinca, onde tem uma rotina diferente e tudo mais, automaticamente, ele entra numa sala em que ele vai ter que dar resultado daquelas provas. Sei lá, não sei nem o que é aquelas ADR, ADR são avaliações diagnósticas de rede para medir o nível de leitura do aluno, aquelas coisas. Então, mais uma vez, a gente percebe isso, né, de que o fato que ela... Eu não quero nem... Eu nem sei mais dar aula nessas turmas. Por quê? Porque ela própria não acredita numa metodologia que está sendo... Obrigando os professores a trabalhar a partir de um único parâmetro e a partir de uma única lente teórica de leitura. No próximo slide, a gente tem as nossas considerações finais, tá certo? É importante ressaltar que... Eu queria... Na verdade, não sei nem se é uma ressalva, mas às vezes é um conselho. Quando eu entrei no mestrado, muita gente às vezes falava, e eu tinha um pouco disso, né? Ah, vai trabalhar com linguística aplicada. Então, vai mudar alguma coisa. E se a gente pensa... Pedrinho acabou de perguntar aqui, eu vou já mostrar as referências, tá? Se a gente pensa numa linguística aplicada indisciplinada, a gente pensa, na verdade, num estudo das práticas sociais problematizador. A linguística aplicada não milita em torno de uma teoria. Ah, então, agora pronto. O Roger Ellison falou aqui, juntamente com a professora Danitza, que todo mundo tem que trabalhar a leitura como prática social. Peraí, vamos tirar ali a silabação, vamos tirar tudo. Não é assim. A gente precisa entender que existem várias frentes para as nossas práticas. E as nossas práticas, entendidas como plurais, precisam se articular com essas várias frentes. E não somente com uma única frente, com uma única concepção teórica. Certo? Mas, enfim, tendo dito isso, né? Só para ressaltar que aqui não é uma defesa, vamos todo mundo trabalhar a leitura como prática social. Não. Mas é problematizar mesmo essas práticas. Problematizar o fato de que existe um sistema cobrando do professor, muitas vezes fazendo com que o professor trabalhe algo que ele realmente, às vezes, não quer. E por aí vai. Certo? Então, o nosso objetivo é problematizar. E as narrativas são muito produtivas para isso. Por quê? Porque por meio dessas narrativas, as experiências de leitura, a gente consegue perceber que essas experiências são formativas e, portanto, influenciam as escolhas metodológicas. Ah, mas espera aí, a narrativa lá da Vitória, ela se afastou das experiências. Ora, a experiência traumática dela foi formativa para ela não fazer desse jeito. Então, aquela experiência influenciou, não gostei de usar essa palavra, mas, digamos assim, positivamente, no sentido de que ela, para ela é positivo porque ela se afasta. Eu não quero formar um leitor que não seja crítico. Então, as experiências de leitura, e a gente pensa, né, os cursos estão aí imbuídos de teorias. Será que não é necessário ressignificar as experiências desses professores, se a gente quer que eles trabalhem em conformidade com documentos norteadores como a BNCC, né, é preciso, pois, justamente, um processo de formação inicial e continuada de professores de leitura que busquem ressignificar as experiências. E o que significa ressignificar as experiências numa graduação? É abolir a teoria? Óbvio que não. A minha fala começou com teoria, mas é perceber como essas teorias se articulam nas nossas práticas sociais e podem fazer com que a gente obtenha êxito nas nossas experiências, nas nossas atuações. Então, uma vez que nós estamos falando de professor, nós defendemos, e aí sim, militamos, uma abordagem de formação que articule teoria e prática. Se a gente pensa no curso, eu não posso falar sobre outros cursos, mas, por exemplo, o curso de letras que eu fiz na UFC, os estágios são no último ano. Então, são muitos anos de teoria e que muitas vezes, até onde eu sei agora, isso está mudando, até porque, por conta de uma vez que a educação é um ato político, as concepções, né, estão sendo cada vez mais reorientadas, então a teoria está servindo mais à prática, mas na época em que eu fui formado, não, a gente não, muitas vezes, não pensava um pouco sobre a nossa prática de professor, e isso fazia com que muitos colegas meus, inclusive, abominassem a sala de aula, né, e é necessário dar privilégio, porque nós somos militantes também na narrativa de vida, né, por quê? Porque a narrativa de vida, como nós podemos ver, ela é um passo, um momento de reflexão do seu narrador e um passo de autoformação. as nossas referências estão no próximo slide, vocês podem ver, né, a minha dissertação de mestrado aí, Andrade, a autoconceito de leitura, está no repositório da UFC, existem alguns artigos que eu citei também que estão no prelo, que são aí publicados com a autoria entre mim, a professora Danitza e a minha colega Priscila, que está aqui nos assistindo, e o alguém, o Pedrinho, né, perguntou sobre Silva, que é o Ezequiel Teodoro da Silva, eu acho, é Ezequiel Teodoro Silva, não lembro, e fala sobre concepções de leituras e suas consequências no ensino, está nessa revista aí, tá bom? No próximo slide, eu agradeço e eu queria deixar os meus contatos, o meu contato quanto da professora Danitza, e de fato, além de agradecer a organização do CELIM, principalmente agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que nos escutaram, e que é um momento, eu acredito que muita gente vem aqui para aprender comigo, com a professora Danitza, para aprender, né, entre os pares, mas eu queria dizer que eu nem sei se muita gente aprendeu, aprendeu comigo, mas pode ter certeza que preparar essa palestra foi um processo de aprendizagem grandioso, apesar do nervosismo e tudo mais, é muito bom a gente poder voltar a um texto que a gente já defendeu, que a gente já leu e tudo mais, e organizá-lo através de um outro gênero, que é o gênero palestra, então, foi um momento de aprendizagem, de revisita, a gente vai falando aqui e vai ressignificando as teorias e tudo mais, eu vou assistir depois no YouTube, porque tem coisa aqui que eu falei que eu, outra vez na vida não vou mais falar, então eu agradeço principalmente pela oportunidade de aprender com vocês, aprender nessa interação que mostra que mesmo nesse momento de pandemia que às vezes todo mundo fala ah, o professor, os alunos podem aprender pelo YouTube, os alunos podem aprender sem professor, demonstram que essa interação humana é o que garante a aprendizagem. Muito obrigado a todos e eu fico aberto aos questionamentos. Porra, Gélison, maravilha, né? Enquanto você falava aí, os agradecimentos finais, os elogios explodiram no chat como fogos, viu? Puf, 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 né? Então, assim, gostou muito, nós adoramos ouvir a sua fala, a sua palestra, a sua pesquisa primorosa, né, e super pertinente, é sempre pertinente, urgente, premente, falar sobre leitura na formação do professor, tanto no Magistério Superior como nas escolas, na educação básica, vocês estão infinitamente de parabéns e nós é que agradecemos as presenças de vocês dois, a Danitza, a Gélison, foi realmente um grande prazer. Eu não vou me alongar, porque agora é o espaço para os nós transitarmos, tá? Então, eu vou fazer as, vou ceder a fala aqui na ordem que apareceram. O Pedrinho, não é, que tinha perguntado sobre a referência da Silva, e que já foi devidamente respondido, mas ele perguntou também, durante a sua fala, ele fez a seguinte pergunta, qual é a metodologia com a qual você trabalha, né, assim, ele me autorizou a fazer a pergunta por ele, por isso que eu não dei a palavra, viu, mas ele queria um pouco mais de... Pode repetir, por favor? É com o meu pau branco, né, não estou aparecendo bem, não. Você está, super iluminada. Eu não estou muito com a luz que está acesa a mais. Como faz a luz? Eu não entendi. Ele perguntou assim, Danice, com qual metodologia você trabalha, né, acho que tu podia esclarecer um pouco sobre as metodologias que você costuma orientar, que tal? Na verdade, assim, eu não sei se ele perguntou isso quando eu estava falando sobre a questão das minhas orientações com a Libras, ou sobre a minha pesquisa, ou sobre o que você faz no Portugal, não sei. Então, fica muito em aberto. Quando fala na questão do meu trabalho com a língua de sinais, da minha pesquisa, eu optei por trabalhar com a etnometodologia, né, trabalhei associada a algumas questões da sociologia, porque a gente buscou fazer coleta de dados, fazer um trabalho muito em campo, em ambiente, vamos dizer assim, de uso dominante da língua de sinais, se foi isso que ele estiver perguntando. Porque ficou, agora se perdeu um pouco a pergunta, né? Porque muita coisa foi falada, né, desde o início para cá, e eu não sei de fato se é isso que ele queria saber. Mas como o Roger deixou aí nos slides um e-mail, né, disponível, então eu acho que se por acaso ele quiser mais algum esclarecimento, ele pode mandar um e-mail, tá bom? que aí eu respondo, se não foi isso que ele estivesse perguntando, tá? Deixa eu apagar aqui, o Luiz. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, eu mesma me contradiz, porque normalmente a gente faz em blocos para poder dar tempo de todo mundo perguntar. Então, agora, eu vou chamar aqui as perguntas que vêm na ordem, os participantes, para eles mesmos fazerem a pergunta diretamente. Pela ordem é Roberto Fernandes, Adriana Teixeira e Ana Júlia Damião, tá? Então, Roberto, você gostaria de fazer a sua pergunta diretamente ao Rogélison? Roberto? Oi, boa noite, gostaria sim. Pronto, pode ficar à vontade. Rogélison, eu adorei a sua palestra, foi ótimo, adorei o seu trabalho também, já baixei aqui o seu trabalho para ler mais com calma para aprofundar e eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Tem vários autores que eu já li, já li de Vigote, que há o método da Montessori para alfabetização, do método Paulo Freire, que usa mais o diálogo, mais a integração social e o que eu percebo é sempre uma crítica ao modo de alfabetizar, porque é muito mecânico, é muito repetitivo, a gente tem agora a questão da precariedade com a questão da neurociência, que quer reduzir o ensino de língua simplesmente a algo mecânico, a algo biológico, sem trazer, né, para a questão social. Eu gostaria de perguntar, na sua pesquisa, você encontrou algum método ou técnico que volte o ensino de língua portuguesa, o ensino de língua materna, mais para uma questão social e não tanto mecânica, de reprodução realmente de texto, ou leitura mecânica para crianças lá no início do ensino fundamental? E aí, Roger Ellison, posso perguntar mais duas? Pode, professora, eu tenho um péssimo à memória, mas pode. Segura essa daí, viu? As duas próximas questionadoras, elas autorizaram a lei por elas. Então, a Adriana pergunta o seguinte, quais outros autores escreveram sobre dialogismo e responsividade? Enquanto você falava sobre isso, ela queria saber sobre outros autores, tá? E a Ana Júlia perguntou, quais são os desafios do professor alfabetizador nessa atualidade tecnológica? Então, a pergunta do Roberto, eu não sei se eu entendi muito bem, mas do que eu entendi é o seguinte, é, logicamente, esse contexto, né, de pressão, digamos assim, por um método fônico, é algo problemático, porque nós somos, eu pelo menos sou fruto disso, e como eu narrei ao longo da minha palestra, isso não me formou, a meu ver, um leitor crítico. Mas, por outro lado, como eu também comentei, a gente precisa, sim, considerando que nós temos um sistema alfabético, desse processo de ensino fônico. Mas, tem um artigo, que agora eu não vou lembrar qual é, da Magda Soares, que ela fala justamente que o ensino de alfabetização deve estar voltado para o letramento, enquanto o letramento deve estar voltado para a alfabetização, ao longo desse processo. Existe aí uma articulação entre os dois. E, ao longo da minha narrativa, ao longo da minha pesquisa, perdão, as narrativas, justamente, eu acho, e eu acho que isso é até engrandecedor, porque a gente vê, justamente, algo que orienta pela pluralidade de práticas pedagógicas no ensino básico, né? É uma verdade que nós temos professores com diferentes idades, com diferentes experiências de formação, com diferentes formações, mesmo, no sentido de licenciatura, com, enfim, né? A gente tem pessoas diferentes. E, uma vez que nós temos pessoas diferentes, nós precisamos ter, também, uma pluralidade de práticas pedagógicas. Mesmo nesse contexto, é necessário que a gente saiba sempre articular objetivos. Há momentos em que o nosso objetivo é que o aluno perceba que a letra C pode ter o som sibilante ou o som glotal, salvo engano. E há momentos em que o importante é que o aluno saiba onde um gênero textual vai circular, em que contexto, qual é a função desse gênero textual, etc. Então, a gente vê aí um caminhar da alfabetização para o letramento e do letramento para a alfabetização. É preciso que o professor saiba fazer essa articulação, né? É óbvio que vai ter aula, que vai demorar, sei lá, que pode ser que apareça uma dificuldade, e nesse dia a gente só vai trabalhar o fônico, porque não deu tempo. A gente tem que entender tudo isso. Mas a gente tem, se a gente considerar alfabetização, a gente tem três anos. Três anos só com o babébibobu, também a gente não é algo aconselhável, né? A pergunta da Adriana é sobre o dialogismo e a responsividade. Assim, aqui no Brasil, um dos principais é o Farako, que ele faz uma ótima resenha, uma resenha didática sobre os escritos do círculo de Bakhtin, né? Na verdade, não somente sobre os escritos do Bakhtin. E a Beth Bright são os principais nomes, tá? Aqui no Brasil. A Beth Bright, eu aconselho bastante, porque ela trabalha com todas essas frentes, perdão, com todos esses conceitos. Ela dedica um capítulo para cada conceito. Aqui hoje, por exemplo, eu trabalhei um capítulo que fala sobre o cronotopo e a esotopia em Bakhtin. Mas tem todos os conceitos nessas duas coletâneas que a Bright publicou. E ela tem muitos outros livros sobre isso, artigos publicados. No programa de pós-graduação em linguística, nós temos o GERLIT, que é o grupo coordenado pela professora Poliane Bicalho Ribeiro, que é um grupo bakhtiniano. E a professora Poliane esteve na minha banca, né? Tanto de qualificação quanto de defesa. Foi minha professora na graduação. E ela também tem importantes considerações teóricas e metodológicas sobre isso, em articulação, inclusive, com o ensino e com a formação de professor. A Ana Júlia, eu não lembro o que ela perguntou mais. Perdão. Peraí, Rogê, Elison, peraí. Ela perguntou sobre os desafios do professor. A tecnologia. Na tecnologia, isso. Eu tenho essa mania. Eu esqueço, aí quando a pessoa está falando, eu lembro. É ridículo isso. Mas, enfim. A Ana Júlia, existem diversos desafios. O primeiro deles, eu falo até como algo, um problema, algo que me inquieta, sabe? Assim, e que me entristece. Porque eu sou muito interessado pelos multiletramentos, né? Ali que a Rojo aborda. E, ao mesmo tempo, é engraçado, porque, ao passo em que eu leio muito sobre multiletramentos, eu não posso trabalhar com os multiletramentos na escola, porque a escola, as escolas onde eu trabalho, eu trabalhei, tem uma internet com conexão ruim, ociosa, eu já trabalhei em escolas que nem conexão tinha, já não tem computador para os meninos utilizarem, etc. A gente sabe dessa realidade. Então, eu acho que o primeiro desafio para se trabalhar com tecnologia, e existe, o chato é isso, a formação continuada, como eu vinha falando ali, a gente não trabalha com a reflexão sobre a nossa realidade. Todo mundo fala, ah, vamos trabalhar tecnologia. Mas e aí, cara? Se não tem o suporte para isso, como é que você me cobra algo para o qual você não me dá suporte? Então, eu acho que essa é a primeira, o primeiro desafio do professor. Por outro lado, existem, agora, nesse momento, eu trabalho com turmas de educação de jovens e adultos, então, eu sou bem paulo freiriano, eu tenho muito orgulho disso, eu estou trabalhando muito com jogos, eu estou trabalhando muito, há muitos alunos meus, tem dificuldade com essa questão da aquisição do código, e tudo mais, então, eu vou para esses que têm mais dificuldade, eu passo esses jogos, que trabalham muito essa questão do fônico e tal, e as atividades para a classe inteira, são voltadas para o ensino dos gêneros discursivos e tudo mais. Então, eu acho que o principal desafio ainda é esse, a articulação, o aparato tecnológico que existe, e uma formação continuada, que, sob um aparato existente na escola, possa dar subsídios aos professores para trabalhar essas tecnologias. é óbvio que muitos professores não têm esse conhecimento, digamos assim, mas todos nós professores, pelo menos, por exemplo, de língua portuguesa, sabemos os discursos, nós sabemos analisar textos, sejam eles na mídia tecnológica ou não. Então, nós ainda temos, sim, critérios analíticos para formar leitores críticos. Eu acho que falta uma formação para esse preparo e falta um aparato tecnológico para que isso aconteça. Obrigado. Obrigada, Rogê Elisson. Vou chamar aqui o professor Luiz Cláudio. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu sei porque eu, desculpa, viu, Rogê, no meio da sua fala, você respondendo aí a pergunta, eu estava conversando com o professor. O professor Luiz Cláudio, ele é lá da UFP, e ele é um professor surdo, não sei se ele está conseguindo me ver, porque a minha imagem está muito ruim. E ele está tentando acompanhar a palestra, e ele quer fazer uma pergunta. E eu estava falando com ele, viu, Rogê, na hora que você estava respondendo, mas é porque ele queria fazer uma pergunta. Ei, Maria Clara, eu acho que ele quer fazer uma pergunta sobre a possibilidade do uso de um internet, alguma coisa, porque ele está inscrito, eu perguntei. Eu vou abrir aqui a tela dele grande, para poderes eu consigo ver direito, tá, gente? Faltam ele, Danita, tu fixa ele, que aí você... Ah, ele é da licenciatura, tá? Ah, ele é da licenciatura. Ah, ele diz que está vendo tudo, que está entendendo. Você está entendendo? Vai fazer uma pergunta, que maneira que eu entenda. Vocês dois, Danitza... Certo. Certo. Sim, Danitza e eu, Rogê. Mas ele quer muito importante aqui para o grupo, ter surdos envolvidos, tá, mas fica difícil para ele, para ele entender, para ele tirar dúvidas, mas ele conseguir, ele quer fazer uma pergunta agora. É importante, é importante, não é? É importante, É o grupo de sinais, as pesquisas de sinais hoje. E como é que você vai fazer isso? Não, meu Deus, eu não vou saber responder isso de jeito nenhum. Agora é uma pergunta para o Rogê. Para o Rogê Erso agora. Sobre leitura. Ficou muito bem, viu, a metodologia, foi muito bem, foi muito explicado. Antigamente, ele, na escola, quando ele estava inserido na escola, eu acho que na portuguesa ele tinha muita dúvida, era muito difícil, ele não entendia a metodologia. Era muito confuso, antigamente. Agora trocou, está tudo melhor, a metodologia, as atividades, está tendo ajuda, eu acho que é isso que ele está dizendo, estou misturando tudo. Está dizendo que o português é muito difícil, a leitura, com intérprete, sexto ano, difícil. Tinha só que escrever, 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 estava faltando para eles uma metodologia que abrisse, que clareasse, para que eles pudessem entender. E aí, eu não sei se você acha importante a leitura, está congelando. ele está perguntando para você, ele está perguntando para você, ele está dizendo que é difícil para você entender, ele quer saber se você acha que é importante aprender junto o surdo e o ouvinte. Eu acho que é isso que ele está perguntando. Roger? Professora. Tu vai ter que responder devagar, porque eu vou tentar dizer para ele, não é? Não, a senhora responde, eu acho que a senhora tem mais domínio sobre isso do que eu. o que ele está perguntando para você, queridinho, você que está falando da leitura do banco, o que é que você acha que é importante estar junto? Bem, eu acho que é importante estar junto, porque a gente, nós todos vivemos juntos, né, mas a partir do momento em que as escolas não fornecem uma inclusão de fato, eu penso que os institutos de educação dos surdos fazem um trabalho extremamente engrandecedor para essas pessoas, para os surdos, uma vez que eles vão ter a possibilidade de se engajar na sociedade, através da sua própria língua, e aprendendo também a língua portuguesa. Eu não tenho muitos conhecimentos sobre sobre a articulação. O que foi, professora? Estou falando, eu estou passando para ele, pode continuar. Ah, não, é porque ele falou, aí eu achei que a senhora... Ele está falando comigo, ele está falando comigo, ele está só corroborando. Está certo. E eu não tenho tanto conhecimento sobre essa inclusão na escola básica, mas eu acho que, sem dúvida, pelas experiências que eu tive, inclusive na graduação da disciplina de Libras, a importância de um intérprete, a importância de uma educação que pense nessas pessoas, inclusive porque mesmo os ouvintes têm necessidades especiais, né, e muitas vezes a gente não pensa nas necessidades especiais de todos. então é preciso que a gente saiba incluir, na verdade, todas as pessoas, né, e os surdos, principalmente, uma vez que a gente vem aí com uma marginalização que acontece... Eu não vou dizer isso, eu não vou dizer marginalização. Que acontece historicamente, mas é isso. histórica, 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 é difícil. Ok. Desculpa, Roger, porque é muito difícil, eu não sou intérprete, sabe? Então, interpretar é diferente de conversar. Sim. É difícil. Eu não sou intérprete. Ele sabe disso, então é bastante difícil. E até aproveitar o espaço, né, e essa ocasião, ela abre para nós um chamado importante para a gente trazer para dentro das palestras dos intérpretes de Libras e fazermos esse momento ser mais inclusivo, né, o professor Luiz Cláudio ainda conseguiu participar, porque se empenhou aí em se comunicar conosco, mas é importante que a gente melhore esse acesso, a gente já pede desculpas à comunidade surda, na pessoa do professor Luiz Cláudio, e agradece muitíssimo a participação dele, a fala dele. Ok? E, para melhorar um pouquinho essa comunicação, eu sugiro, por hoje, que a gente use o chat, né, ou se comunique por escrito, para que ele possa entender melhor que a Danitza está aí nos ajudando, interpretando, mas para ficar mais completa a resposta, né, se comunicar pelo chat ou por e-mail, por hoje, né, como um, uma emenda para hoje. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, Danitza, e por estar nos ajudando, e ao professor Luiz Cláudio pela sua participação. Ok? Gente, eu espero ter, eu espero ter ajudado só um pouquinho, porque é bastante difícil interpretar, eu não sou intérprete, assim, eu conheço um pouco da língua, e é difícil. Como é que eu volto para a imagem de todo mundo? Pronto, enquanto você se acha aí, é só você não, como é que chama isso, meu Deus, fixar, é não fixar no professor Luiz Cláudio, entendeu? Tira o... Tá pronto, já deu certo. Pronto. Vamos continuar. Mas até desculpas aí, porque não é fácil, e desde o início, quando eu vi a presença do professor no chat, eu já falei com a professora Maria Clara, eu disse, olha, tem um professor surdo, ele é da UFP, da Universidade Federal do Piauí, eu conheço ele pessoalmente, e eu disse, ele é surdo, aí ela não tem intérprete. Então, infelizmente, eu não fiz slide para a minha fala, porque eu ia fazer uma fala muito inicial, deixei o Roger ficar com a apresentação, mas na medida do possível, com os slides, ele consegue acompanhar, mas, assim, a gente sempre aprende lições quando essas questões acontecem, né? Então, eu não sei como seria isso aqui dentro do Celinha, acho que é até mais fácil de resolver, porque a Camila aí é muito craque com essas coisas das tecnologias, então, se tiver um intérprete, o Celinha, basta solicitar lá para a Secretaria de Acessibilidade, com antecedência, manda, tipo, lá uma solicitaçãozinha via DLV, que aí tudo se resolve, tá bom? Só a dica para vocês. Continuamos aí, por favor. Maravilha, nos ajudou e ainda deixou a dica, fica a dica. Gente, na sequência, quem se inscreveu para perguntar foi a Naísa, depois o Paulo Donatã, e depois a Franciele, que me autorizou a ler a pergunta dela. Então, Naísa, você gostaria de fazer a sua pergunta aí diretamente, Naísa? Naísa, cadê você? Ligue o microfone e diga oi. mais alguns segundos para a Naísa se manifestar, senão eu pergunto. Então, a Naísa não falou, eu vou perguntar. Então, Roger Ellison, a Naísa perguntou o seguinte, você não considerou a leitura dentro da perspectiva da complexidade em sua pesquisa? Você citou a leitura como prática social, experiência de vida e do diálogo interacional. Não acha que a abordagem complexa, de alguma forma, envolve as concepções que você utilizou? Tá? Então, na perspectiva da complexidade. Segura aí, tá, Roger Ellison, que eu vou perguntar mais. Paulo Donatã, Paulo, você gostaria de fazer sua pergunta diretamente? Sim, gostaria. Ótimo, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta em relação a um problema que, infelizmente, ainda acontece na educação, que é a questão do aluno chegar até o sexto ano do Ensino Fundamental 2 e ainda não saber ler. E eu digo ler, a questão mesmo de decodificar. É a minha pergunta em relação a esse problema. como o professor de língua portuguesa formado em letras deve atuar nessa situação? Ele deve tentar alfabetizar esse aluno, voltar as atividades para ele ou seguir o cronograma da disciplina? Então, a minha pergunta em relação a esse problema, como o professor de língua portuguesa deve agir nessas situações que a gente sabe que ainda, infelizmente, acontecem. Ele não é alfabetizado no Fundamental 1 e chega ao Fundamental 2 com esse problema. Eu digo assim, é a questão de decodificar, mas nem os outros níveis de leitura, não. viu? Obrigado. Obrigada a você, Paulo. Posso encaixar mais uma, Rogê Ellison? Pode, professora. Então, é a Franciele. Ela pergunta assim, você poderia explicar mais um pouco sobre o que você falou agora há pouco relacionado aos descritores, letramento e não formação de leitores? Enquanto você falava sobre isso, a Franciele queria saber um pouco mais sobre descritores, letramento e não formação de leitores. Pronto. Pronto. Na Isa, na perspectiva, na verdade, eu apresento três lentes teóricas, que é a lente das concepções redutoras, da experiência de vida e da prática social. Na prática social, inclusive, na minha dissertação, se você puder ter acesso, eu faço uma resenha do Franco, que é um autor que aborda a leitura à luz da teoria da complexidade. Inclusive, eu gosto muito de um quadro que ele apresenta nesse ensaio, que ele faz todo o resumo, um dos quadros que eu apresentei aí é inspirado nesse quadro que ele apresenta de todas as concepções de leitura. E ele apresenta uma imagem que eu até fui criticado porque todo mundo achava que essa, porque, assim, é uma imagem, eu ia colocar nos slides e esqueci, que tem várias setas e vai, por exemplo, tem objetivos de leitura, contexto sócio-histórico, tem várias palavras e essas setas, elas apontam todas umas para as outras. Só que, em cima de algumas dessas palavras, por exemplo, de objetivos, as setas não somente apontam, elas atravessam as palavras. E aí, a banca falou, olha, a imagem está pequena, porque você, aqui as setas estão passando e não dá para ler. Mas, na verdade, é porque acontece que elas atravessam mesmo a luz da teoria da complexidade, elas só não chegam lá, mas elas ressignificam, tornam complexos os objetivos de leitura, né, elas mudam esses objetivos. Então, a gente utiliza, sim, a perspectiva da complexidade e a gente entende que essa perspectiva está dentro da prática social, porque, para interagir, principalmente nas TICs, a gente tem que entender, ou, perdão, das TEDICs, né, a gente tem que se engajar numa, num complexo processo de leitura. se a leitura já era complexa no escrito, imagina no meio virtual, né, a professora Áurea Zavan, do PPGL, foi quem me apresentou essa perspectiva de estudo da leitura, e eu também, eu sou muito simpático a essa teoria para análise da leitura. Paulo Donatan, seria ótimo que eu tivesse a sua, a resposta para a sua pergunta, porque eu também já vivenciei isso, e vivenciei no início da minha carreira, então, eu também não sabia muito o que fazer. É muito complicado, porque, assim, hoje em dia, quando eu trabalho com EJA, eu tenho alunos, normalmente, num nível horizontal, então, a maioria dos meus estudantes tem as mesmas dificuldades, então, eu posso trabalhar, eu não tenho nenhum problema de estar no sexto ano e trabalhar a decodificação, nada disso, não é algo que me torne menos profissional, mas, é muito complicado numa turma de sexto ano que você tem, às vezes, seis, sete alunos nesse nível que não sabe decodificar a escrita de um sistema alfabético, aí você tem alunos que já estão, podem até não estar no nível do leitor crítico e tal, como estipula ali e os descritores, mas estão com um amadurecimento leitor diferente do amadurecimento dos demais, então, assim, eu sempre falo que a gente pode auxiliar em alguma medida, passando justamente esses jogos, os meus alunos da EJA, da EJA 3, eu passo alguns jogos para eles fazerem e trabalho o texto na aula, olha, em casa faça isso, não sei o que, e, às vezes, quando o aluno da EJA, ele precisa muito dessa aproximação, então, eu chego, eu passo uma atividade ali e vou para perto dele, auxilio e tudo mais, e é importante também saber, assim, abordar que, ao passo que a gente fala que muitas vezes os cursos de pedagogia, têm uma deficiência no que se refere a esse estudo da linguagem, nessa ótica mais interativa, os cursos de letras têm uma deficiência no que se refere ao ensino da alfabetização, no curso de, no nosso curso da UFC, por exemplo, essa disciplina existe como optativa e ela, ela já foi ministrada pela professora Mônica Serafim, que eu me lembro, pode ser que os professores tenham feito isso, mas eu lembro muito bem da professora Mônica Serafim e nós temos essa deficiência, nós não nos entendemos como alfabetizadores e os cursos de letras precisam dar esse suporte, porque os cursos de letras precisam lembrar que a gente forma professor e forma professor para uma realidade que não é homogênea, é uma realidade heterogênea, e a Francielle, Francielle, quando eu falo de escritores, por exemplo, é preciso falar também de que documento eu estou partindo, quando as professoras falam de descritores, elas estão falando dos descritores do SPA-S, que é o sistema permanente de avaliação da educação do Ceará, acho que falei certo tudinho, e ele apresenta descritores que os estudantes devem desenvolver ao final de cada etapa da seriação básica. Eu tive um contato, inclusive, no artigo que eu escrevi também, em qual autoria com a professora Danitza e com a Priscila, que estava, que está, não sei se ainda está aqui, mas, enfim, eu tive um contato maior, na verdade, assim, de analisar e tudo mais, teoricamente, os descritores do nono ano. Lógico que, como professor, eu fui professor do nono ano, então, eu tinha que preparar os meninos para fazerem aquilo que os descritores estavam pedindo. Quando eu analiso esses descritores, por exemplo, tem um lá que fala extrair a ideia central de um texto, mas não se fala, por exemplo, de extrair a ideia central considerando o gênero do discurso, considerando o contexto de produção, considerando os interlocutores envolvidos, Então, assim, o La Rosa, que foi esse autor de quem eu peguei a leitura como experiência de vida, até aborda essa questão de que o ensino, o ensino, ele é, ele é competitivo, né? Então, a gente ainda precisa muito medir a aprendizagem, né? Eu não sei como a gente poderia fazer uma aprendizagem diferente, porque a gente já está tão imbuído, imerso nesse processo que mede a aprendizagem, então, se você tirou 10, você é um ótimo aluno, se você tirou 0, é um péssimo aluno, e aí essa gradação vai se alterando conforme as notas, como poderia ser diferente, mas a gente tira a subjetividade desses descritores. Pensar no letramento seria entender não somente que a subjetividade está consagrada nas interações sociais, nas práticas sociais, mas entender, se a gente pensa na teorização de Bakhtin, de que a língua é um sistema plástico, é um sistema atualizável, é conformado por discursos, então, às vezes, os descritores, como eu falei, eles são importantes, é preciso um aluno que saiba entender a temática de um texto, é preciso um aluno que saiba articular texto verbal ou linguagem verbal com linguagem não verbal num quadrinho, todos esses descritores são importantes, mas é preciso também levar em consideração as habilidades da interação. Por quê? Porque essas habilidades é que fazem a gente entender que os sujeitos, eles estão envolvidos num processo socialmente demarcado, socialmente demarcado no sentido, inclusive, das ideologias, dos discursos, né, é diferente você, como eu falei, ler o Dom Casmurro, e esse é um exemplo muito pequeno, o Dom Casmurro para, em casa, tranquilo, para você, ler o Dom Casmurro para fazer a prova do ensino médio, e você que talvez tenha sido aluno de letras, é, e ler o Dom Casmurro para fazer o seu seminário, a sua prova, a disciplina que estuda, Machado de Assis, né, são discursos diferentes, o discurso da academia sobre Machado de Assis é diferente do discurso da, da sua casa, da sua introspecção, que é diferente do discurso da escola, então, assim, é, os descritores, eles são, digamos, eu gosto muito dessa, eu posso até estar errado, mas eu gosto dessa, dessa metáfora, eles são pontapé, eles são os basilares, eu preciso deles, mas, é, é, não somente, e aí, se eu considero uma prova que só analisa do escritor, e não analisa o contexto de produção, a retórica, os interlocutores e tudo mais, eu não estou preparando o aluno para, para interagir, eu estou preparando o aluno para passar de ano. Maravilha. Rogélio, sou muito obrigada pelas respostas, eu percebo que nós já atingimos do nosso horário de encerrar o nosso encontro, só ficaram duas perguntas remanescentes aqui, e a minha sugestão vai ser, você fez uma fala super esclarecedora, Rogélio, e ainda colocou os contatos de vocês ao final, então eu vou sugerir que o pessoal entre em contato por e-mail, porque como só são duas, né, e faça essa pergunta e a fala já não esclareceu, tá? Então, assim, vamos lá, eu quero, assim, fazer o encerramento, não é, agradecendo muito valorosamente a presença de vocês dois, a gente teve um debate riquíssimo, e tivemos, inclusive, um momento bem especial hoje na nossa palestra do Celino, com a participação do professor Luiz Cláudio, né, que nós não, não mediamos corretamente essa participação, mas nem por isso deixou de ser belíssima a presença dele aqui, emblemática, representativa, eu queria agradecer demais por vocês dois trazerem essas pesquisas tão importantes e tão relevantes para nós, para o Celino, nesse semestre, muito obrigada, viu, Danitza, e muito obrigada, Rogélio, maravilhosa a sua pesquisa, muito legal conhecê-la, e agradeço, vou passar a palavra para a Camilinha, para ela agradecer também, para a professora Camila, e, porque a intimidade é fogo, né, para a professora Camila, e em seguida para vocês fazerem a palavra final, gratidão demais. Gente, eu vou ser bem breve, foi uma palestra linda, vocês estão de parabéns, quero parabenizar a professora Danitza, quero parabenizar o professor Rogélio, foi uma fala muito clara, muito objetiva, muito, nem por isso, pecou pela profundidade, pelo contrário, e eu acho que a gente só tem a agradecer por esse momento tão rico, muito obrigada. A gente que agradece o convite, e falando em intimidade, tu chamou ela de Camilinha, porra do tempo, que ela é a Camus. É verdade. É a Camus. Só para agradecer demais, e dizer que, assim, eu não sou da secretaria, não é se vocês precisarem de algum, de algum, vamos dizer assim, né, de alguma orientação, de com quem falar e tal, me colocar à disposição, pedir desculpas aqui, já que está deixando gravado, porque até fica, né, pedir desculpas, eu não sou intérprete, e eu não quis atuar como, porque os profissionais intérpretes são muito, são pouco valorizados, deveriam ser mais, mas na minha concepção, eles têm, assim, assim, uma, a presença deles é, não tem como não ter, mas eu sei, eu entendo, porque vocês ainda não tinham tido a necessidade de ter o intérprete. Então, assim, claro que a gente só precisa do intérprete de Libras quando a gente tem um surdo, porque a gente não vai precisar do intérprete, porque está todo mundo se entendendo, né, então, assim, como foi a primeira vez, então, assim, eu quero deixar claro isso, me desculpar aqui pela, por essa, vamos dizer, né, tentativa de interpretação, mas foi uma tentativa de ajudar o professor Luiz Cláudio, né, e agradecer, e deixar claro aqui a minha admiração, meu orgulho, pelo Rogério, pelo trabalho que ele fez, Rogério, isso é maravilhoso, então, meu primeiro mestre, eu só tenho aqui que rasgar elogios, e se nada, boca para fora, ele sabe disso, respeito imenso pelo trabalho que ele fez, pelo que ele ainda vai fazer no doutorado, ele já é aluno do doutorado, né, então, assim, um grande respeito pelo profissional que o Rogério Alisson era, e pelo que ele está se tornando, né, por conta do mestrado e agora do doutorado, então, assim, agradecer a vocês pela oportunidade de me amostrar com o Rogério Alisson e com tanta gente, né, beijo grande, Rogério, tem um minutinho. Obrigado, boa noite, gente, eu já fiz meus agradecimentos e só dizer que eu estou achando muito triste que não pode comentar tudo, porque tem um monte de gente contribuindo aqui e a gente quer, mas, por favor, quem tiver muitas contribuições ou poucas contribuições também, fala comigo pelo e-mail, porque essa interlocução é muito importante para mim e eu também mandei o link da minha dissertação aí, porque alguém pediu, não lembro quem, mas pediu, eu mandei aí, também se precisar, pode entrar em contato, a gente vai disponibilizar os slides, tá certo, e aí vocês vão poder pegar no anexo. Obrigado, boa noite.